Maldito seja legion Yum Pega o gen da meia aqui Fica pro save aí tipo Save? É Ou tem adrenal Eu não Não, o irmão em cheese O irmão em cheese Ué, tem eruption mesmo velho Vai eslugar para o gen Iiii, não tem macro Faltou macro play pro espírito O cara vai enganchar agora velho Tem pras não Iiii, tomou hit E é, portão 6 e 3 Eu vou abrir Eu tô aqui do lado Ela tá na ponta do rei leão mano Tá abrindo 3 É, eu tô aberto A spirit na frente do cara Você quer pegar hit ou ronzo? Vai pegar hit no Dracarys Ah, salve Eita 6 Dracarys O 3 tá aberto né Meu deus Olha o pathinho Vai fazer Ah, tu pegou o Valt? Meu deus Ela não pegou o hit cara Não Ela deu o hit Chegou por causa do Hulk Cara, você foi pra que lado mano? Nossa, acho que o Dracarys foi lá pro 11 mano Ok Tá, tá, achei Tá, achei Dá pra algum dos fundos aí Quase segui ela Ai, ai Caralho Não sei Onde eu vou apertar? Sim, sim, ela ficou até parada já Porra Mas ela buscaria, acho que não fez ainda não? Não, não gostou também Não Roupa ainda, bicho Bicho Cara, não meteu essa né? Eita, era mei É, PC mano Cara, era mei Pera, ele Ele mandou maldito god spawn E o Dracarys não caiu insta mano Não Ele, ó Ganhei um phaser antes disso E ele mandou Pera, como aquela Como aquela chaser do Ace Merda saiu um gen Ela tinha penhé sim no vang Tinha? É, porque quando eu fui enganchar Ela demorou 3 minutos pra fazer o primeiro gancho? Como assim? É que então, assim ó Tem na live também Ela pegou eu Quando ela tava na frente do gancho Vocês poparam Ela ficou olhando o gancho Acho que pensou em que tá Pera, vamos colocar mesmo Foda-se Mas eu não tô nem penhés, pô Não, é que foi no... Foi no Rei Leão que eu tava Amigo Como que vocês poparam Como que vocês poparam o gen Na Chase Merda Esse cara tava dupla Aí eles falaram Pega a trio aqui, eu cago o porra Verdade, verdade Vamos parar de... Tira o Macmillan Cara Faz um sorteio de mapa Põe 3 Macmillan e um toba Vai na sorte Macmillan e um toba 3 Macmillan e um toba Aí vai na roleta russa Ah, vou pegar esse motor aqui Pega nas toras lá, ó Tá lançado Maldito seja Nossa Caralho Eu acertei só o bridge Não se lembra Mentira Ju do céu Cadê a tora Para de me travar Para de me travar Cadê? Aí é foda, mano Achei que ele ia curvar Olha o Dracarys Cai pro caipira, mano Ah Ah Caralho Não é muito bom contra ele, né? Mano, eu sou Mas é que o foda Que ele só vem em mim Nossa, ele vim pra aqui Eu tô morto Eita Sai no nosso tora aí Eu cego ele Eu cego ele Ele viu Ele viu, não é isso Fudeu Ele tem o reset Ele tem o reset Ele tem o reset Olha o Dracarys Caralho, mano Nos braços da Mikael Ele é muito fino, velho Já sobrou o pariu Ele tem o botinha, tá? Ele tem o botinha Ele tem o botinha Eu salvo salvo Aproveita o pop atório Ai, pula de novo é isso, mano Achei Calma aí, eu preciso ajudar o Dracarys Não, não, pega a dupla aí, mano Dracarys tem o reset, velho Desmogou Levanta, levanta Levanta Dracarys some Eu vou levantar o ust Não, tem um breakable Ah, você tem um breakable? Ok Dracarys some Dracarys some pro Billy Não, vai morrer agora também Nada Não, tá vendo? Ah Olha aí, Bojack Ué 999 999 Depois ele foi pra rádio Bora, bora Meu Deus, vai de novo Não desbloquear o portão Ué, o abritório, pô? Nossa, o Devolish morreu Meu Deus Fudeu, velho Puta que pariu Sacrificio Ard Vai cair Growney, mano Qual foi, manganha? Nossa, o meu Gabriel O de loja Cancela aí, mano É um auto-heavy Ai, ela deu TP na minha TV e morri Pô, Augusto, não vai levantar o cara não, mano? Não, eu quero que eu me racistei Não, eu quero que eu me racistei Não parei você não, burro Dá sua teaser Ajuda 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 Ajuda, Gabriel Adepto Mano, levanta a porra do cara, hein? Levanta a porra Mano, que isso? Ajuda a porra Sucumba, Dracarys Sucumba Não sabia Deu TP Deu TP aqui na check Deu TP aqui na check Eu fico analisando, qual é a play que eu faço aqui? Eu vou curar o Dracarys Eu vou curar o Dracarys O que é a play, Sadako? Caralho, bicho Eu só nem viril Ah, o cara pode ficar com a gente em pop Ah, também cê é de Ah, Elite, não, por favor Não TP Cadê o TP aqui na check, né? Cara, eu vou entregar a minha bagaça, peraí Cadê? Ué, ela não veio aqui não? Veio sim, corre Demolish Não Demolish, na... Ah, caralho Quando eu cair contra o Cafulho, velho Reboca ele Ela veio em mim, mano Qual que é a brisa, tio? Cadê minha fita? Tá tudo marando aqui, janela do... Tá vindo em mim na main village, tá? Deu TP Ah, deu TP lá no gen do vende Ela virou no Gabriel, rapaziada Ah, fica no gen aí, Gusto Gabriel, só uma seveira aqui Pra não tomar hit, Dracarys Ah, deu TP aqui, mano Qualquer coisa me deixa struggle, mano Ou troca comigo, cê que sabe Se eu tomar hit, troca Se eu tomar hit, troca Se eu tomar hit, troca Não tem problema Ah, vai dar bombuzo Mano, vamos deixar o monte, vamos embora então Ela voltou, Dracarys Ah, se quiser trocar, mano Troca aí, Dracarys Troca aí Ela tem no DS Ah, ela vai dar pop agora Meu Deus das putas Vou ficar por isso assim Acho que só pop, Augusto Na linha da parte do carro lá que sai girando Vem me tankar, Farol Farol Tô machucado, pô Farol Farol, Farol Farol, Farol Ah, cês faz o double save, mano Não dá do Hilltech Nossa, mano Tá longe Olha o Gusto aqui Poxa, me bateu lá fora, mano Gusto, eu cego, cê salva, bora Bora, 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 bora Vai pro portão, vai pro portão, Gabriel Vai pro portão, Gabriel Panca mais no não Tanca não, tanca não Eu acho que tem uh... Tem TV ali não mano Ah, tem tem... 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 Tá bom, quer... Ah, deu TP no meu... Ah, deu TP no meu... Não, Bate Ah, deu TP, TP Acho que tava pesado lá, né Se liga, se liga a gente tomou 5g pela ai ok mentira que eu caralho mas aí eu queria treinar o mapa sim aí picou tu fez a gente picar essa porra e não treinar o mapa mano agora agora o que você fez o soltou o gen mano estourou essa merda não estou essa merda deu pop ainda é amigo pior que isso é esse foi um lugar sem nada ele perdeu a não é que ele perdeu mais um pop para o dracarys caiu o guarda dentro do amigo lá mano e você acha que vai pegar hit em mim amigo levanta o dracarys ele vem aqui levanta aí o cara que tá no aqui ó não dá para levantar esse cuzão não é um cuzão e quebrou para ele só vai deixar levantar e é brother né queria dar outro pop lá na gente não tava regredindo olha a cara ficou 9 e 9 mano mano não vale velho maldito seja o homem que confia no homem foi lá vamos nós a gente vai deixar 9 e 9 eu juro que se você fosse aqui a coringa ama nossa nem acredito que vai poupar esse gen graças a deus nossa era só dois gen desse lado acho que ele vai esperar todo esse mano eu desço mano era dois gen desse lado meu deus ai não era três era três tu errou ah tu errou pô é quadrigente esse cara aqui do console mano mestre underline é boba eu gostei desse canalha que me viu ele vai que vai vim já hein mano acho que ele vai que vai não os caras de adicionado essa e é josh isso aqui o que é ah meu deus gen 99 com demolition de novo ai 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 amigu é só não vei skilltower um ai não pegou eu deixou a outra carga do bowl eu não quer ver é que eu portão alguém o ahhh o chute quem se assustou mais mano a tem noite tem tem E ele tem save de pé cara ninguém vai pegar o portão ali e eu vou pegar o portão aqui meu Deus ele me acha e o Ivan ele morreu mano e eu levanto meu amigo eu tô no canto lá porque tem que pegar o portão o busque vai cair não vou não vou não é o Blade Warder gasta o Blood Warder em pesadelo vai ter que ser muito rápido vai lá vai lá vai lá vai não vamos embora essa mag com o time vai é a primeira mag que eu comprei que é a primeira skin que eu comprei compre aí Dracarysite toma aí o Hit é isso meu Deus eu vou te reparar que eu vou comprar aí Dracarys é que o Dracarys tava me evitar o Hit é o Hit e eu não chego o problema é isso que eu acho que o Dracarys consegue contar não é só que coisa da borrilha coisa da borrilha meu Deus sabe que esse pesadelo gosta de beijinhos não deu certo esse save não acreditava Nossa ainda bem que eu tirei todas as pessoas lá de cima Nossa eu tinha três cara pra ele hitar na escadrinha errou os três é isso não é isso não deixa polinho clorado mano ele é menos O Deus é um Fred prestígio 30 Ah por isso é tanto merce Tá explicado tinha surveillance ele sabia que o Gendash é que tava sendo feito é esse cara é maldoso mano Caramba polinho colorado ēm o surveillance no Fred antigo era Zip mano o arruinar vamos ele tinha um addon ali não sei oque roxo vocês nem avisaram o cara que vocês vão botar um Nicktroll mano eu quero colocar o sol polinho colorado